O governo anunciou regras para a emissão da carteira de trabalho digital? É mesmo? Eu não sabia, estou sabendo agora, nesse momento. É um documento que vai substituir o papel, a carteira, sabe? A carteira azulzinha. Entretanto, é recomendado que o trabalhador guarde o documento físico para comprovação dos vínculos empregatícios? É isso mesmo? Sabe quantas carteiras eu tenho? Cinco. Houve uma época chamada gatilho salarial. Eu tive tantas alterações que tive umas 15 carteiras. Para falar sobre esse assunto, vamos receber agora a superintendente regional do trabalho, a Celuta Cruz Moraes Krauss, que já está conosco. E é uma novidade para mim, Celuta. Não sabia. Vai estar aqui no meu smartphone, então, a minha carteira, a velha carteira profissional. Seja bem-vinda, Celuta. Bom dia, querida. Bom dia. Conta dessa novidade para nós, não sabia disso. Bem, a partir de agora, com a carteira trabalho digital, o cidadão já pode, através do seu telefone ou através do computador, já com agilidade e não só agilidade, mas com facilidade, ter, abaixa, abaixar o aplicativo. Então, quer dizer que eu vou aposentar minhas carteiras? Eu falei de carteira, você pode até se assustar, mas eu não sei se você, acho que você não é desta época. Eu sou de uma época em que houve um tal gatilho. O gatilho era o seguinte, você tinha um reajuste salarial mês após mês, de acordo com a inflação, que era galopante. Então, aquelas alterações começaram a ser feitas e detonaram todas as carteiras. Essas minhas carteiras, o que eu faço com elas, Celuta? Não, é importante que você guarde realmente as carteiras. Tem valor ainda, óbvio. Sim, sim, até para fazer a comprovação de algum vínculo anterior. Então, essas carteiras de trabalho, é importante que sejam guardadas, porque é um período de transição, essa nova carteira de trabalho digital, que as empresas que estão obrigadas a se utilizar do E-Social, que é aquele sistema virtual do governo, já podem, a partir de agora, fazer todo o registro, aquele registro, anotação da carteira de trabalho, simplesmente pelo E-Social, o empregador faz um registro para fins de contratação, apenas com o CPF do trabalhador. Para que as pessoas entendam, o E-Social é todo um sistema, né? É, o sistema... Que agrega todas as informações. Isso, as informações de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Ótimo. Só que nem todas as empresas ainda estão obrigadas a utilizar o E-Social. E eu ia te perguntar, não todas já estão integradas? Não todas, não todas. As maiores empresas, sim. Sim. Mas a partir de 2020, as de pequeno porte, aquele simples nacional, a partir de 2020, que pegam a grande maioria das empresas, já estarão, todas essas empresas, a partir de 2020, já estarão obrigadas a utilizar o E-Social. Então, quem já está obrigado a utilizar o E-Social, vai, deve fazer a contratação através da carteira de trabalho digital. Então, você pega, o empregador pega apenas o número do CPF e faz um registro, que aí, esse registro é que é as informações que substituem aquela anotação da carteira de trabalho. Então, o empregador não vai precisar mais fazer aquela anotação, nem o trabalhador vai precisar entregar a sua carteira no momento da contratação. Você luta, mas é uma notícia ótima, porque isso facilita muito. O empregador, o profissional, ele vai poder também ter acesso imediato a essas informações? Isso, isso. É tipo um aplicativo? Isso, isso. É um aplicativo. Baixa o aplicativo apenas no telefone, no smartphone, dependendo do seu telefone, seu sistema Android ou iOS. Você baixa, como baixa qualquer outro aplicativo, e aí, através desse aplicativo, você vai poder acompanhar. Então, é uma facilidade, né? É uma maneira de o trabalhador ter facilidade, para que realmente, com uma maneira muito simples e com diminuída a burocracia e o custo, não só para o trabalhador, mas para o empregador. Exato. Então, esse trabalhador vai poder acompanhar todas as informações, todas as movimentações e até poder acompanhar, saber se as informações foram bem prestadas. Então, é uma maneira de transparência, né? Muito legal. Para o trabalhador, que também tem uma dor de cabeça que se tinha com a sua carteira de trabalho. Pode extraviar, né, Sr. Lúcio? Você podia extraviar, às vezes você entregava, tem aquela empresa que às vezes contratava vários empregados, não pegava a carteira de trabalho de todos. Sumia com a carteira. Então, é uma possibilidade de se extraviar, é uma possibilidade de rasurar a sua carteira de trabalho, de perda. Então, isso tudo facilita para o trabalhador, que agora você vai estar em suas mãos, você quer ver a sua movimentação, não só do contrato formal de trabalho atual, mas dos anteriores. Porque o passo é o seguinte, você baixa o aplicativo, você vai lá no... Eu ia te perguntar. Isso. Você, no seu smartphone, como baixa qualquer outro aplicativo, você procura a carteira de trabalho digital. Carteira de trabalho digital. Digital. Aí baixa o aplicativo, aí você já aparece as suas informações. Mas se você quiser informações de outros vínculos anteriores, informações mais sensíveis, informações mais de salário, com detalhamento, aí você faz um acesso, que é uma autenticação, aí você vai no site www.gov.br.trabalho. Nesse site você procura carteira de trabalho digital, clica na carteira de trabalho digital, vai lhe fazer umas perguntas, são os dados pessoais, então é dada uma validação, uma autenticação. Com essa autenticação, quando você retornar ao aplicativo, basta inserir o número do seu CPF, você já vai ter as informações com mais detalhamento, não só do último vínculo, mas de vínculos anteriores. Então, você vai estar podendo acompanhar se teve algum problema, se tem alguma falta de algum vínculo, e o atual, em tempo real, quando o trabalhador fizer alguma anotação de férias, alguma anotação de alguma situação de salarial, aumento de salário, você já vai estar podendo conferir. Então, é uma facilidade muito grande para o trabalhador e faz parte de um sistema, de um projeto de modernização e simplificação dos serviços públicos. Parabéns, Celuta. Quero te agradecer pela presença, pela ótima notícia, muito bom estar contigo, Celuta. Muito obrigado e bom dia para você. Que ótima notícia, é Evolução, 7 horas e 58 minutos, olha.